Música Só salvinho rapaziada, firmeza? Eu sou o Rio, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal E hoje rapaziada é o seguinte mano Chegou minhas peças da moto Graças a Deus, mas não vem a hora de chegar essas pecinhas E é o seguinte rapaziada Pra você que tá acompanhando o vídeo aí Tá ligado que eu tomei o rola de moto Me acidentei semana passada É moto na oficina Uma das peças né, já tá montado Tá no vídeo anterior aí Quando eu fui lá na Honda, que eu apresentei a Titan 2023 E no Mercado Livre comprei Três peças mano Pra deixar daquele modelinho brasileiro Tá ligado né pai, tá ligado tio Então é o seguinte rapaziada Sem enrolação Pra você que é novo mano Seja muito bem vindo Já deixa seu like mano Já se inscreve no canal Fortalece o like mano Pelo amor de Deus tio Ajuda a nós mano E se você gosta desse tipo de conteúdo Tá ligado né mano Só vai Brau fio fio Então mano Tamo aqui ó Relezinho A gente comprou os pisca da Twister Já abri Mano Já abri Já abri Aqui ó Baguzinho tá como ó Do cavalinho Estalho Comprei Pisquinha LED Ele é sequencial Tá ligado rapaziada Eu vou deixar aqui mano Como que vai funcionar Da hora Eu já abri o bagulho mano Comprei os dois Tá ligado Duas caixinhas Tá o par Mano Você é louco O bagulho é Nem como tio Ó Baladinho Parça Vou deixar aqui apertinho Hoje estamos Picking box né mano Fazendo um reviewzinho Tá ligado Tô no salão da minha esposa Mano E tá ligado Fio Que novidade Ó o pisquinha mano E o cavalinho Aqui ó Pá Mano Dez Esse pisquei mano Ó Pra você que tá me perguntando Mano Paguei 70 reais no par Comprei no mercado livre E põe aqui ó Nessa loja Fio irmão Não tô sendo patrocinado Nem nada Mas Eu assisti o vídeo aí mano Do Marcelo Que é da junto com Rodrigo 011 O Novais E o Tavares Que tava vendendo Tá ligado Mas Acho que deu um problema Lá na Shopee A conta dele tá congelada E aí eu saí procurando Dessa marca Tá ligado Pra você que é o sequencial Que é igual um do Golf Tá ligado Que ele começa Piscando E vai Apagando E acendendo É o É 27P Mano O modelo Dessa daqui Firmeza E é isso Vou pegar aqui Ó Chegou hoje Mais um negocinho aqui Eu acho Rapaziada Que esse aqui É o retrovisor Mano Vou abrir aqui Hoje mano Essa pique no box Tá ligado Mano Acho que veio errado Porque tava muito baratinho Na GVS Linha premium Mano Era da F800 Vamos ver Se é o Que eu tô pensando Aqui Acachou Chegou Chavinha da hora Chavinha da hora Tem que ver Se trouxerou Né mano Virar um pancado Assim Virar um pancado Eu mesmo ia me matar Aqui Ó Ó Ó O vizinho veio Bem embaladinho Amaladinho Ah mano Ah mano Ah é Família Esse aqui Ó Esse daqui É o do giro Deixa eu ver Pode parar Isso aqui É o do giro Anelis Tá aqui Ó O vizinho E é isso Isso aqui GVS E daqui A fazer Mais um Zinho Que chegou Esse aqui É o pulho Da CB500 O balde do corte A corrente A buzina E o piscaleco Tá ligado Aí do tio Vamos abrir aqui Mas é bruto Tio É isso Só tô abrindo e jogando Tio Nossa Não ia abrir Na fada Ó Bem embaladinho Tá Quando eu pesquisei Eu queria comprar o original Mas mano Tava 270 Original Tá ligado Eu peguei dessa marca aqui Ó MHX O pessoal Todo mundo falou Que é bom Tá ligado Então Paralelo De boa qualidade Mano Então Eu vou colocar lá E vou ver Fazer o teste Depois vocês me perguntem Deixem no comentário Tá ligado Ou Se você usa Já tem Já põe no comentário Que você achou Tá ligado Esse bagulho é deles Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Embaladinho Pá Zero Ah mano Vou falar Pra ser real Tá bom Rapaziada Fica assim Tá ligado Pra ligar a moto Buscar alerta Corta a corrente Já vem com os plugzinhos Desce Nossa Aí Rapazinha vai ficar um nojo Vai ficar top Pai mano E aí rapaziada Então Punho Pisca Leg Sequencial E retrovisor Zinho F800 Beleza Agora Vamos lá No Rafa Levar o bagulho O cara está lá Pra nós Que eu não sei Entrinchar Então Vou descer lá Na extremo sul Agora Mano Vem a tamponha Rapaziada Pra você ver Como vai ficar A fanzinha Depois do acidente Filhão É rapaziada Vamos aqui Estamos na extremo sul Parça Já vamos colocar Retrovisor Zinho Daqui a pouco O Rafa Vai colocar Já os piscos Fazer um antes E depois Aqui pra nós Só vai faltar As alcinhas Da 105 Da 160 E o de lá Tem mano Vai vir Vai vir O bote Já está como Tio Os pezinhos Ficou chave Demais Isso é louco O bagulho Tá como Chama Chama Os caras Estão aqui Na maior resenha Aqui Vou colocar Tio E aí Tio 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 And I wonder where you are Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mr. E.S. That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow E aí rapaziada Infelizmente anoiteceu Os caras tiveram que fechar a loja lá Os moleque iam trampar na pissaria Acabou que não finalizou a minha moto ainda Então mano, teve os contratempos Faltou o chicote do relay O punho Tava com problema pra chegar O cabo do acelerador Porque você acelera, tem o cabo de ida e o de retorno Aí tava menor e tal Então né mano, pros caras não fazerem na pressa Resolvi deixar lá Pros caras fazerem de boa E aí amanhã eu pego Até amanhã pela manhã Os caras terminam, me ligam E eu vou lá buscar, beleza? E é isso mano Aí o próximo vídeo é mostrando como ficou a moto Fechou rapaziada? Se você assistiu até aqui mano Muito obrigado Não se esquece mano Já se inscreve Deixa seu like Comenta E tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Beleza? Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau